O moça, tchau, coloca bem devagarinho, garota, bate algum não forte nos aqui O moça, tchau, coloca bem devagarinho, garota, bate algum não forte nos aqui Bate algum não forte nos aqui, bate algum não forte nos aqui Bate algum não forte nos aqui Se eu sou a galera, eu sou o Kevin, estou começando mais um vídeo aqui no canal E galera, finalmente chegou o tom esperrado que eu quero mostrar pra vocês, né Os meus quadros, ó, eu comprei uma do Pedro Jaime, mandei fazer, né E a do Gabriel que tombou Ficou bem que estou até os quadros, meu amigo mandou fazer pra mim, ó Aí eu mandei ele fazer pra mim, né Aí eu paguei R$30 no quadro dele Acabei de acordar, né Mas ficou bem show esse quadro aqui Esse, esse Bate nos comentários qual que vocês mais gostaram Do Pedro Jaime ou do Do MR Trans E o MR Trans E o Pedro Jaime Bem top A antena PX que o Pedro Jaime tem O lameiro novo que ele botou, né A Wanderlec Librelato O farol da Librelato A aba que ele não tem, ele tirou aqui da Scania Bem top, olha só Pê, eu vou, a estrela é do MR Trans Ó galera, pra quem, ó Esse é o cara que faz os quadros Do meu amigo Meu amigo Fez especialmente pra mim, cara As faixas que ele colocou novo, recente, ó Bem top Fiquinho Tá faltando alguma coisinha Lembra dessa foto aqui junto Debaixo da carreta dele Olha Eixo levantado Agora vou mostrar o do Gabriel O do MR Trans Aí, ó Do MR Trans, ó Streamline Do jeito que eu gosto Streamline Ó, também tem faixa Lona laranja Lona pretona Do jeitinho que eu gosto Mascaira negra Ah, o adesivo da GBN Não pode tá faltando Deixa eu ver o que mais Alturinha da carreta É, pra ter eu também Só falta aí Mas não Não é mais de T-Euro Porque Essa carreta aí tombou, né Mas Top Essas carreta A dele é do Pedro Jaime Olha Esse vídeo era só pra mostrar O meu esquadro Um tá ali Outra ali Acabei de colocar Tá bem top Deixa aí no comentário O que vocês acharam Do meu esquadro Se tiver aberto, né Vou dar um O meu máximo Pra deixar aberto Os comentários Esse também Então eu sou o Kevin Espero que tenham gostado Dos meus quadros Do meu vídeo Se gostou Deixe seu like Se a barriga Se o comentário Se o comentário estiver desativado Vai lá no Vá no vídeo que eu fiz Do Pedro Jaime Ou moça E comenta lá Do que achar Dos meus quadros Então meus juntos É nóis E tchau 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 Tchau